Corre no ar A criança é quem diz Se o mundo é feliz Um anjo bom Terá o dar No coração Faz falta Com anjinho ao redor Tudo fica melhor Um anjo bom Terá o dar No coração Faz falta Com anjinho ao redor Tudo fica melhor Corre no ar Uma vibração Feliz Um anjo bom Heralda No coração Mais falta No coração No coração Mais falta Com anjinho ao redor No coração No coração Do que Com anjinho ao redor Um anjo bom Um anjo bom Um anjo bom